Há mais de 20 anos no mercado, o Grupo Steno orgulha-se de ser um conjunto de empresas dedicado ao acompanhamento constante do mercado de acessibilidade. Combinando credibilidade e pioneirismo, desenvolve produtos baseados em novas tecnologias, soluções e tendências. Para vocês terem uma ideia, o IBGE, acho que de 2010, fizeram um levantamento, tem 10 milhões de deficientes auditivos e 17 milhões de deficientes visuais. É um número de pessoas maior que muitos países na América Latina. A acessibilidade dá elementos às pessoas com deficiência para que elas possam participar do mundo, assim como todos. A gente trabalha há mais ou menos uns 7 anos com a Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência, do Estado de São Paulo. E lá a gente tem um contato muito direto com a comunidade. Quando aconteceu o contato com os deficientes auditivos, para mim era uma coisa tão distante. Aí comecei a conviver com eles, a ter contato contínuo. Tento me pôr no lugar delas. A gente tem que se dedicar a esse segmento também. Esse segmento é muito importante como ser humano, independente de qualquer outro conceito. Eu sou Alexandre Rocava e eu sou arquiteto. Eu particularmente já conversei com alguns produtores, diretores de teatro, para tentar colocar tablet para acessibilidade dos grupos de surtos oralizados ou surtos que não sabem falar em livros. Não é fácil, mas eu tenho que... estou sempre persistindo, assim. É difícil, não é fácil. Meu nome é Edgar Jacques. Eu trabalho como ator e como consultor em audiodescrição. Então a acessibilidade, a audiodescrição especificamente, é muito importante porque ela propicia, ela dá à pessoa com deficiência visual a possibilidade de desfrutar desses produtos culturais, enfim, sociais, com igualdade de direitos. A audiodescrição, ela qualifica, é isso. Ela qualifica o consumo dessas pessoas com deficiência. No Melhores Filmes Cine Sesc, a gente faz há muito tempo lá, né? E lá a gente tem um contato direto. Eles chegam a chorar e contar a história de vida deles, né? Porque eles não têm isso no dia a dia deles. Para eles é uma coisa de outro mundo, que deveria ser uma coisa comum, né? Então eles ficam muito gratos. E isso traz uma gratidão para a gente. A gente fica muito feliz com isso. Obviamente que é a questão da qualidade sempre, né? Eles querem ter o acesso a um produto de qualidade. Porque não adianta a gente vender uma imagem e não cumprir com aquilo que é dito. O que a gente busca é sempre a qualidade. Então dentro da empresa a gente tem essa visão. Vamos sempre fazer o melhor que a gente pode dar. Garantir que a gente vai entregar um bom trabalho. A gente tem anos de construção de uma equipe que entrega um trabalho com qualidade, além de cumprir os prazos, que é uma coisa muito importante para a gente. Sempre procurando dar o melhor e o que tem mais novo. Sempre. Nós começamos a fazer peças de arte, cinema. Aí nós desenvolvemos um tablet com o que a gente chama pescoço de ganso, que você ajusta na cadeira, tem um tablet. Hoje já sai a legenda, já tem linguagem de sinais libras. Você escolhe e tem audiodescrição também. Hoje é a mais famosa do Fagundes, que você sabe. Nós temos uma parceria com uma empresa chamada Esteno do Brasil, que fornece tablets para a plateia, com a legenda em português de tudo que é dito em cena. E também para os deficientes visuais nós temos audiodescrição. Então com fones de ouvido a gente tem esse espetáculo com acessibilidade. Inicialmente, o closed caption foi Esteno que trouxe na época em 97. Em 97 a Globo nos procurou e eles adoraram. E demos início ao processo como um todo. Foi a primeira estação no Brasil. Não tinha lei, não tinha norma. Mas desde aquela época nós seguimos a qualidade que existe até hoje. E por incrível que pareça, apesar que nos Estados Unidos, Canadá, essa tecnologia de acessibilidade já existisse, não tinha um nível de qualidade nosso. E aí a FCC entrou no circuito e adequou a norma, boas práticas que eles chamam hoje, e hoje alcança 98.5 lá fora. O nosso trabalho tem a parte, além da acessibilidade que a gente faz, tem a parte de transcrição de textos, que nós fazemos para empresas de clipping, para escritórios de advocacia e todas as pessoas que precisam de uma ata. Então tem câmaras também, que a gente faz bastante. Por exemplo, o Senado Federal, a gente chegou a fazer muito trabalho para eles. A área médica que tem transcrição de laudos de imagem, e por aí vai. O mercado é limitado à nossa imaginação. Em função da demanda de mercado, nós fomos desenvolvendo várias plataformas. Uma delas que nós desenvolvemos lá atrás, foi para a área do tribunal, que a gente chama de Stenovoices. Essa plataforma é 100% internet, você sobe áudio e vídeo, é tudo controlado isso. O Stenovoices faz a transcrição, esse conteúdo textual já vai para o editor, que faz a edição e o revisor final. Então fica um produto muito bom. E um controle muito adequado, porque a gente tem que lembrar, que muitas vezes tem uma quantidade de áudio imensa, e você tem que controlar tudo isso. O outro produto que nós recentemente desenvolvemos, foi o Streaming de Vídeo, que é chamado no mercado a segunda tela. Muitas televisões estão levando conteúdo para a internet, então nós levamos também a acessibilidade para a internet. Fora isso, tem outros aplicativos dentro, que tem a biografia que nós patenteamos, que é o seguinte, a pessoa está em um evento, ele está falando, eu quero saber quem é ela, qual o currículo dela. Então quando ela fala, aparece a foto dela, o telespectador ou ele clica, e vem todo o histórico dele, tudo em tempo real. Isso serve para N, laboratórios, o cara está falando, uma palestra, enfim, muitas empresas usam esse expediente hoje em dia. O treinamento é basicamente em duas etapas, é teoria e velocidade. O nosso treinamento é todo em cima de uma teoria, que foi uma teoria desenvolvida por um dos, das pessoas do grupo, tem direitos autorais, tudo é teoria brasileira de estenotipia. Foi com ela que foi dado o primeiro passo para transformar a estenotipia mecânica em eletrônica. A partir daí, a gente foi fazendo atualizações, e com essas atualizações, a gente foi conseguindo fazer um registro cada vez mais limpo para fazer o tempo real. Então o aluno, ele começa desde o primeiro dia, construir um dicionário, baseado por essa teoria, embasado com essa teoria. Ele vai ter no final do curso, 150 mil palavras. O aluno, ele recebe um acesso a uma plataforma que a gente desenvolveu, que é o Steno School. Então são 24 lições no total, para depois desse primeiro treinamento, que é a apresentação da teoria, ele passar para o nível 2, que seria o treinamento de velocidade. E isso é um processo que dura, em média, oito meses, um treinamento diário de três horas por dia. A avaliação para saber se um profissional está apto a fazer uma legenda em tempo real, pegar um áudio, estenotipar, e cometer 98% de acerto. Simples assim. Então esse é o estenótipo. São 24 teclas. Do lado esquerdo, nós temos as consoantes iniciais. Do lado direito, nós temos as consoantes finais. Aqui nós temos as vogais. e essa barra são os minerais. É muita disciplina, muita persistência e muita repetição. É isso que vai dar a velocidade e a qualidade no final. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto